Cucu, 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 cá estou eu para mais um dia e para mais uma história. Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá lá e lá lá. Cá estou eu, meus amigos, eu sou a Sofia e estou na livraria, aqui há gato, uma livraria de Santarém, uma livraria pequenina, mas onde cabem todos, todos os sonhos, os meus e os teus, é isso mesmo. Hoje estou cá para contar mais uma história, a sério, o elefante, o elefante da dona Bibi, adoro elefantes, adoro, vamos a isso? Sim, esta história está disponível na nossa livraria online, é isso mesmo, mas se quiser entrar em contato connosco, liguem-nos e nós responderemos logo o possível, ou mensagem privada, estou à vontade. Que é para o livro, ir parar à vossa escola ou à vossa casa, não gostavam? Pois era. O elefante da dona Bibi, vamos lá. A dona Bibi tinha um elefante de estimação muito, muito, muito grande. Todos os dias iam juntos dar um passeio, todos os dias. De manhã, brincavam com as crianças na rua, uau! E à tarde, lanchavam bolo e um chazinho, uuuh, adoro, adoro! À noite, a dona Bibi contava histórias ao seu elefante, para ele ter bons sonhos. Mas as pessoas da cidade não gostavam do elefante da dona Bibi, não. Achavam que ele era demasiado grande e demasiado barulhento e que causava muitos, muitos, muitos engarrafamentos. Ah, não entendiam porquê que alguém haveria de querer um animal de estimação. Hum, eles só arranjavam problemas. Hum, para que é que ela tem um elefante? Olha para isto. Está em entupir o trânsito? Ai, 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 bem. As pessoas da cidade achavam que as casas deviam estar cheias de objetos bonitos, como lustres e joias. Diziam que, em vez de se falar com um elefante, a dona Bibi devia ler o jornal, investir o seu dinheiro e manter-se a par da economia. Isso sim era mais importante. Ah, mas a dona Bibi, pois, a dona Bibi não tinha objetos requintados, nem estava interessada em investir o seu dinheiro ou em perceber mais da economia, não. Ela sentia-se feliz na companhia do seu elefante, a conversar sobre o passado e a rir. Oh. As pessoas da cidade exigiram que o elefante se fosse embora. O elefante está aqui a mais. Não queremos cá, elefantes. Temiam que um dia os seus filhos também quisessem ter animais de estimação. Olha, se eles tivessem esta ideia. Ai, que disparate. Por isso, o juiz ordenou que o elefante fosse levado para o jardim zoológico logo na manhã seguinte. Já para o jardim zoológico. Já, já, já. Oh. Nessa noite, a dona Bibi estava muito triste. Oh. Abraçou o seu elefante e contou-lhe histórias de até ele adormecer. Não podia permitir que os separassem, que a separassem do seu elefante. Não. A dona Bibi tinha de fazer alguma coisa. Então teve uma ideia. No dia seguinte, quando as pessoas da cidade chegaram à casa da dona Bibi para levar o elefante, não encontraram lá ninguém. Nem o elefante, nem a dona Bibi. Pois, procuraram por toda a parte. Mas não serviu de nada. Nada. Não havia sinal da dona Bibi, nem do seu enorme elefante. Ah, pois não. Tinham partido. Pois foi. Depois da partida da dona Bibi e do seu elefante, a cidade nunca mais foi a mesma. Não. As crianças deixaram de brincar na rua. As pessoas deixaram de sorrir e todos sentiam um vazio. Uma grande, grande saudade foi ocupando o lugar do elefante no coração das crianças. Ninguém sabia o que fazer. Agora percebiam como a cidade era bem mais feliz quando a dona Bibi e o seu elefante lá moravam. Por isso, decidiram que as coisas iam mudar. As crianças teriam os seus próprios animais de estimação e a cidade voltaria a encher-se de vida. Algumas crianças escolheram cães, outras escolheram gatos. Mas houve também quem arranjasse o seu próprio elefante. Toda a gente percebeu e aprendeu que um ar é muito mais do que apenas um sítio para objetos requintados e pensar em dinheiro. É um sítio para se viver. Um sítio onde há lugar até para quem traz no coração um elefante muito, muito grande. Porque a dona Bibi e o seu elefante continuam por perto. Ah, muito, muito perto. Vitória, vitória. Acabou-se a história. Palmas para a história. Boa, nada como ter um animal de estimação bem pertinho de nós. Verdade? Sim. Uma bela história. Hoje estou contente, hoje estou feliz. Hoje vamos festejar. E vocês, qual seria o vosso animal de estimação que podiam escolher? Pelo menos podíamos imaginar, não era? Força aí. Vamos pensar-nos sobre isto. Que animal é que vocês gostariam de ter na vossa casa? Beijinhos. Até à próxima. Tchau, tchau.